Fábrica de Monstro tá no ar mais um episódio do Pergunte ao Monstro, aquele episódio que responde tua pergunta e te sacaneia ao mesmo tempo. Moleque, presta atenção, tô sabendo, parece aí, né, que o YouTube não tá notificando nossos inscritos, então eu acho que vocês têm que ir agora com mais uma viadagem do YouTube, mas porra, chatão, né? Você já se inscreve no canal pra receber os vídeos e ainda tem que pedir notificação, é muito chato. Eu não sei onde que clica aqui, mas olha, dá um gás aí, explica aí pra eles aqui onde que... Bota aqui um print, onde clica, notificações pra receber, né, toda vez que a gente postar um vídeo, você poder receber no seu perfil no YouTube aí, tá? Vamos lá, vamos começar sem mais delongas. Primeira pergunta de hoje vai de Lua Santos. Lua... Fala a música com Lua. Lua vai... Lua vai iluminar os pensamentos dela. Falar pra ela que sem ela eu não vivo. Léo Monstro. Estrias atrapalha no mundo físico, turístico. Valeu, Monstro. Físico, turístico. O que seria, né, essa expressão? Um cara que se formou em física, virou um físico e tá por aí viajando o mundo de turista. É um físico turístico, é isso? É o Einstein saindo de férias. É o Einstein saindo de férias, muito boa. Eu acredito que as estrias, né, no mundo bodybuilding, né, modelo, em fotos casuais, de ensaios casuais, atrapalham um pouco por conta, né, de que é uma estria, que ela parece uma marca, meio que uma cicatriz. No mundo da competição, né, no palco, eu acho que não atrapalha, porque quando o cara passa a tinta de competição pra subir no palco, esconde tudo, esconde as estrias. Então, eu acho que não, não, pra competir não tem problema. A próxima pergunta vai de Felipe Almeida. Léo, sou seu fã, te acompanho em todas as redes sociais. Gostaria que me respondesse. Claro, Felipe Almeida, vou responder. Treino há dois anos e tava fazendo, eu acho que é tava, que ele quis dizer, e tava fazendo um treinamento visando o ganho de massa muscular. Só que agora eu estou visando ganho de força. Você me indica continuar fazendo o treino de ganho de massa, ou eu posso focar no ganho de força, que com isso também eu vou atingir um percentual de massa maior. Obrigado pela atenção, tamo junto, monstro. Felipe Almeida, é o seguinte, eu acho que assim, quando você tenta ganhar força, é um treino periódico de ganho de força, também é hipertrófico. Mas o que acontece? Quando a gente faz essa periodização de treino de força, é pra gente, quando poder voltar pro treino de conjugados, drop set, poder fazer ele com muito mais facilidade e mais carga, chegando a hipertrofia mais rápido. Então, você pode fazer tranquilamente seu treino com foco no ganho de força, e vai continuar hipertrofiando com certeza. Mas sempre pensa que você tá fazendo ali o ganho de força, de repente faz uma confusão de treino, faz uns três exercícios pra ganho de força, e dois mais leves pra você hipertrofiar, tá? Pra você manter a hipertrofia. Gosta mais de Ícaro Pedro. Fala grande, Léo Monstro, sou seu fã, acompanho muito seu trabalho. Valeu, Ícaro, um salve. Queria saber qual o tipo de suplemento ideal que me ajude na definição. Treino muito pesado e eu não tive resultados esperados. Um grande abraço. Ícaro, é o seguinte, antes de pensar em suplemento, vamos pensar em comida. Tá comendo bem? Tá comendo seis vezes, no mínimo, por dia? Ponto. Chegou nesse ponto? Pô, Léo, sim, tô comendo bem. Tá, suplementação, vamos lá. Suplemento nada mais é que comida em pó, tá? Lembra disso. Suplemento não faz milagre, não é bomba, não é santo pra você pedir milagre, tá bom? Suplemento é comida em pó. É pra você agregar na sua dieta os nutrientes essenciais e ideais pro ganho de massa muscular, tá? O que acontece é o seguinte, pelo que você perguntou, você tá com problemas de definição muscular. Talvez seja isso. Vamos ver primeiro na dieta, como é que tá a sua dieta em questão de carboidrato e sódio. Vamos ver se você tá consumindo muito sódio, porque o sódio, né, no caso o sal, nem sempre necessariamente, especificamente o sal, pode ter sódio em algumas comidas, faz a retenção hídrica. Então, de repente, seu percentual de gorduras tá baixo, tá bem baixo, e só que a sua retenção hídrica tá alta, a retenção hídrica na epidemia tá alta. Então, você perde um pouco a definição muscular por conta disso. Segundo é suplementação. Pra aumentar o metabolismo, aumentando o metabolismo, consequentemente, você queima mais calorias e assim define mais rápido. Então, suplemento, não existe um suplemento que você toma e vai queimar gordura. Isso não existe, tá? Existem suplementos que vão aumentar seu metabolismo, como termogênicos, pré-treino, entre outros. L-carnitina, BCAA, arginina, beta-alanina, são todos esses aminoácidos que aumentam o metabolismo. Taylor Silva. Taylor Gang, motherfuckers. Eu vi um vídeo seu sobre vigorexia. Você ainda sofre com isso? Bom, vigorexia é quase que uma doença miscigenada para todos os amantes do esporte bodybuilding. O que é vigorexia? É um nível extremo de sempre não estar satisfeito com o corpo e com os resultados que nós temos, né? Vigorexia é aquele cara que treina há muitos anos, tem o corpo foda, bonito, e mesmo assim acha que se acha magro, pequeno, frango, e tá sempre se menosprezando, né? Então, é um nível mais extremo da questão do não satisfeito com o corpo. É aquele cara que realmente se sente mal, fica mal, fica meio que doente com o corpo, se achando que tem um corpo ruim e tem um corpo muito bom. Então, é meio que um extremo aí, é uma depressão na forma de se ver no espelho, tá? Aí, realmente, é já um problema mais psicológico aí. Próxima vai de Lucas Ribeiro, fã do GTA, que ele botou uma fotinha do Grand Theft Auto aqui, também sou muito fã, então vamos lá. Léo, comecei a fazer exercícios musculares tanto para a perna quanto para o braço, e no último dia comecei a sentir dores nos músculos da perna. Isso seria hipertrofia ou uma lesão? Porra, Lucas, é melhor você continuar jogando GTA, que isso aqui você não entende, não. Começou a fazer exercício para a perna e para o braço? Peito e costas e ombro? Foda-se, não faz. Tá errado. Então, difícil te responder. Bom, em questão aí de você sentir dor no músculo da perna, tem que ver que tipo que dor é. É uma dor do ácido láctico, da regeneração muscular? É uma dor no tendão? Uma dor que parece que vai entrando uma agulha dentro de você? Tem que ver, tem que procurar um médico para saber, porque tem muitas variáveis. Mas sentir dor pós-treino no segundo, terceiro, quarto dia é super normal. Encerramos por hoje. Não esquece de dar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Cheio de viadagem agora o YouTube, mas tem que ser assim, tá? Até a próxima Sábado Monstro. Rapaziada, estamos com coleção nova no Fábrica de Monstro.com.br. Acesse lá e garante a sua, porque tem poucas unidades. É exclusiva essa coleção. Acesse lá e garante a sua, porque tem poucas unidades. Acesse lá e garante a sua, porque tem poucas unidades.